Gente, a pomada de milhões, minha ginecologista que indicou, acabou, olha isso, a pomada da marca Troc, tá, da Europharma, ela é maravilhosa pra coceira nas partes íntimas, não pode enfiar lá dentro a pomada, é só pelos labiozinhos ali por fora, esse tipo de coisa, gente, ela é incrível. Qual que é a fórmula dela? Cetoconazol mais dipropionato de beta-metasona 20mg, tá? Então, o que eu fiz? Acabou, eu fui ali e comprei hoje a genérica, tá? Não tô com coceira, mas sabe como é que é, né? A gente vira e mexe, tem uma coceirinha, precisa sempre ter uma pomadinha dessa e eu comprei a genérica da marca Medley. Então, vamos ver se é bom, mas o creme é igual, ó, cetoconazol mais dipropionato de beta-metasona, tá bom? Fica a dica pra vocês, ela é muito boa, sério, gente, alivia na hora. Também pode ser utilizada por homens, essa pomadinha troque, certo? Mas, como eu falei, não pode enfiar lá dentro, é só pelos labiozinhos ali por fora mesmo, tá bom?